O meu nome é Sérgio, eu sou um dos raros brasileiros que não gostam de futebol. Mas eu estou muito grato por a minha cidade se encontrar repleta de turistas e isso facilita o meu trabalho e a minha diversidade cultural, eu tenho outras experiências com outros e outras pessoas. Fortaleza é uma cidade muito receptiva, tem um carinho muito grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?